E aí, galera da OAB, acaba de sair o resultado da segunda fase do exame de ordem nº 39, recorde de reprovação. Eu estou impressionado. Aproximadamente 57 mil candidatos deram segunda fase e 66% pelas nossas contas de reprovação. Muito, muito, muito alto. Talvez o mais alto até hoje. Então, você tem que dar uma olhada na sua prova. Pode ter ocorrido algum erro, algum excesso na correção pela banca examinadora. Pegue a sua prova, examine. Aqui no SES nós temos uma equipe de professores prontinha para analisar o seu recurso. Não desista. Eu estou impressionado com a quantidade de pessoas, de alunos, de candidatos reprovados na segunda fase. Vamos analisar a prova. Não vamos existir agora. Existem milhares de casos de sucesso na correção, na análise dos recursos. Está certo? Vamos juntos e conte com o SES.